A CIDADE NO BRASIL Os especialistas acreditam que aproximadamente 1% da população mundial já teria sido abduzida, ou seja, raptada por extraterrestres. Isto significa que mais de 50 milhões de pessoas já teriam passado por algum tipo de experiência a bordo de naves alienígenas. Esses números vêm de estatísticas, é coisa séria. E há alguns pesquisadores que chegam inclusive a dizer que não acreditam em nada menos de 2%. Ora, 2% seria 100 milhões de seres humanos, 120 milhões de humanos. É um número absurdo, é o contingente de população quase que no Brasil. Mas vamos ficar com 1%, que seja 0,5%, que seja 0,1%. Mesmo assim, nós estamos diante de um fenômeno que é absolutamente evidente, inequívoco e precisa ser conhecido de toda a população. O professor americano, David Jacobs, estuda o fenômeno das abduções há mais de 30 anos e já escreveu vários livros sobre o assunto. Ele chama atenção para um detalhe interessante. Pelo menos o pai ou a mãe das pessoas abduzidas já passou por uma experiência semelhante. Segundo o Dr. David, este é um fenômeno que passa de geração para geração. Fora isso, qualquer pessoa, independente de cor, origem ou religião, pode ser abduzida. O psiquiatra e investigador chileno Mário Jurado diz que um dos casos mais famosos de abdução aconteceu no Chile, com o cabo do exército Armando Valdez, em 1977. Ele conta que o cabo Valdez e mais sete soldados faziam patrulha na fronteira do Chile com a Bolívia na região de Jucuma, quando avistaram duas fortes luzes se aproximando. O cabo foi ver o que era e desapareceu no meio das luzes durante 15 minutos. O Dr. Mário Jurado disse que o mais estranho de tudo é que o cabo estava sem barba quando foi ver as luzes. Ao voltar, depois de 15 minutos, tinha uma barba de 5 dias. O calendário do relógio do cabo Valdez também estava adiantado em 5 dias. Mas atualmente o que tem mais intrigado os pesquisadores são os estranhos objetos conhecidos como microchips, que estariam sendo implantados nos corpos de algumas pessoas que afirmam terem sido raptadas. As cenas deste filme mostram alguns destes casos. Terrell Sims, um ex-agente da CIA, especialista em hipnose anestésica, mostra alguns destes objetos. Terrell Sims conta que este objeto estranho foi retirado do fundo do crânio de uma pessoa. Também foram encontrados implantes nas mãos, nos braços, na mandíbula, no pescoço, nos joelhos, nos pés, nos olhos e no nariz desabduzidos. Para derrell, os implantes monitoram funções do corpo e podem ser usados para controlar a vítima, alterando neurotransmissores como a serotonina e a dopamina. Durante muito tempo, os relatos das pessoas que dizem ter sido raptadas por extraterrestres foram tidos como fantasia, frutos da imaginação. Hoje, cada vez mais estes casos estão sendo estudados por cientistas e pesquisadores. O que ainda não temos são conclusões definitivas. Quem sabe elas não chegam com o próximo milênio. Todo mundo que dizem ter sido raptados em ummano, anomalismo que dizem ter sido aprizado monel предложido,